em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira, nove de março de dois mil e vinte e um, está no ar, a edição de número sete do Jornal Mais Mossoró. A apresentação é de Fábio Oliveira e Luna Bianca. Escola de Artes oferta vagas em dezessete cursos online. Trabalho de recuperação de vias segue firme nas zonas urbana e rural do município. O BS do Bom Jesus retoma atendimento com médico disponível o dia todo. Mais Mossoró! A Escola de Artes de Mossoró está ofertando vagas para cursos online neste primeiro semestre. O repórter Adneisson Severiano tem mais detalhes. A Escola de Artes de Mossoró anuncia a oferta de seiscentas e quarenta vagas em dezessete cursos online nas áreas de teatro, música e dança. O período de matrículas dos alunos será de nove a doze de março. Para fazer a matrícula será necessário agendar o horário de comparecimento. O diretor da Escola de Artes de Mossoró, Tiago Bento, explicou que o agendamento será feito via telefone pelo número três três um cinco quarenta e nove meia três. A pessoa vai ligar, vai dizer qual é o curso que quer fazer e é feito o agendamento para o atendimento presencial. No primeiro semestre de dois mil e vinte e um, as aulas dos cursos da Escola de Artes serão na modalidade remota e começam no dia cinco de abril. No site da Prefeitura de Mossoró você encontra a lista de cursos, vagas e documentos necessários para fazer a matrícula. tapa-buracos, pavimentação e asfalto. O trabalho de recuperação das vias em Mossoró não para. A reportagem é de Tiago Braga. A Prefeitura de Mossoró executa obras de recuperação de vias na zona urbana com operação tapa-buracos. A Prefeitura de Mossoró atua com ações de infraestrutura abrangendo os seguintes pontos. Tapa-buracos, onde já existe o calçamento, pavimentação, onde ainda não existe o calçamento, asfaltamento das principais ruas e avenidas, interligando bairros, conforme destaca Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró. Nós estamos trabalhando com estradas vicinais, tanto entre bairros, na zona urbana que não tem ainda o calçamento e estamos trabalhando nas estradas vicinais da zona rural, precisamente, né? Então a gente está partindo do mais crítico ponto que existe para que a gente consiga, ou seja, é correr com o tempo, é fazer em dias o que não foi feito em décadas. A Prefeitura amplia o combate à pandemia com ações concretas para conter a doença por toda a cidade. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a redução dos casos, sem prejudicar a economia e o sustento de quem precisa trabalhar. Mas só vamos conseguir com a sua ajuda, por isso, faça a sua parte. Siga todas as recomendações e ajude Mossoró a vencer a pandemia. Prefeitura de Mossoró. Mais Mossoró! A população do bairro Bom Jesus ganhou um médico para atendimento diário em sua unidade básica de saúde. Viu, Semar Alves, tem mais detalhes. A Prefeitura de Mossoró cuida da saúde e da população e mais um passo é dado com a entrega de um profissional médico para os moradores do bairro Bom Jesus e Adjacências. A unidade não contava com médico há bastante tempo e no Dia Internacional da Mulher, Dona Antônia Silva é presenteada com atendimento. A armaria, demais, eu achei muito bom, excelente, gostei demais do atendimento, gostei do ambiente, mas pra mim foi nota 10. A secretária de saúde, Morgana Dantas, destaca o atendimento por agendamento prévio, pensado para acabar com as filas de pacientes por fichas durante as madrugadas. O Bom Jesus já estava sem médico há um ano, faziam atendimento no dia que tinha médico 10 pacientes, pacientes enfrentando filas na madrugada pra conseguir atendimento e hoje eles têm médico 40 horas semanais, médico de manhã e tarde, atendendo no mínimo 30 pacientes dia, fazendo agendamentos pelo telefone, ainda tem quatro fichas caso o paciente precise de atendimento rápido e vai conseguir ser atendido no mesmo dia. Termina aqui a edição desta terça-feira do Jornal Mais Mossoró, produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Visite nossas redes sociais e tenha mais detalhes sobre essas e outras informações. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.